Eu estou ouvindo muitas discussões a respeito de nível de ação, muitas vezes eu vejo muitas pessoas, principalmente nessa era de E-Social, ficando perdida, lança o dado ou não, quando é nível de ação, etc, só quando está acima do nível de ação, etc, e gera aquele tanto de discussão, etc. Mas a gente tem que entender que raios é essa porcaria desse nível de ação, por que você tem que entender disso e por que muita gente está desesperando com esse negócio para o E-Social, para a lauda de salubridade, e eu vejo pouca gente preocupando com essa porcaria desse nível de ação, para onde ele tem que ser, realmente tem que gerar preocupação, que é nos programas preventivos. O que acontece, gente? Às vezes eu vejo muitos profissionais aí, ficam perdidos, inseguros em relação a essa questão dos agentes químicos, mas as coisas são simples, são fáceis, porque às vezes as pessoas nunca te ensinaram como deveria ser, esses conceitos que às vezes são simples, as pessoas se pedem, às vezes as pessoas, simplesmente os profissionais começam a atuar nessa área, olham lá para a NR9, vai lá, nível de ação, metade do limite de tolerância, ou 50% da dose, toma isso como uma verdade, e sai aplicando esse trem desinvestado aí, sem entender o que está ali por trás, e sem entender aonde que isso realmente pode ser aplicado ou não. Será que o nível de ação pode ser aplicado em uma lauda de salubridade? Será que o nível de ação pode ser aplicado em um LDCAT? Será que o nível de ação deve ser aplicado, por exemplo, no envio das informações do E-Social? Para para pensar alguma coisa. Primeira coisa, a gente deve definir o que é nível de ação. Esse negócio de nível de ação, gente, o que eu vou contar para vocês aqui vai parecer loucura, mas após que nenhuma pós-graduação ou curso de formação de nenhum de vocês aqui, seja técnico de segurança de trabalho ou engenharia de segurança de trabalho, vai explicar o nível de ação de uma forma tão simples e prática, igual eu vou falar aqui para você agora. É o seguinte, alguma vez, alguém falou para você que o nível de ação, ele foi desenvolvido lá em 1977, que ele foi desenvolvido pelo NIOSH no seu Manual de Estratégia de Demonstragem. E lá, a determinação é o seguinte, caso você trabalhe com a estratégia de amostragem do tipo exposto de maior risco, se você coletar uma amostra no exposto de maior risco, em um dia típico, e a exposição do trabalhador, que faz parte desse grupo, e ele é o exposto de maior risco, caso a exposição do exposto de maior risco esteja abaixo do nível de ação, você tem uma probabilidade superior a 90% que os demais trabalhadores daquele grupo homogêneo de exposição tenham uma exposição abaixo do limite de exposição ocupacional em um dia típico. Sabiam disso? É isso que você tem que entender. E aí eu te pergunto, quando você está lá, a NR9, fala em nível de ação, ela falou para você de exposto de maior risco? Quando você está utilizando o nível de ação? Quando você coleta aquela sua amostra, o que você faz com o dado do nível de ação? Você toma uma decisão para um grupo homogêneo de exposição, ou simplesmente você pegou um resultado de um cara aleatório dentro da fábrica, e tomou aquilo como verdade aqui, e fala, ah, está abaixo do nível de ação. Aí eu não tenho que tomar medidas protetivas. Você já parou para raciocinar esse negócio? Às vezes você está fazendo uma porrada de coisas sem saber o que está ali por trás. Né? Então é muito importante você ter isso em mente. É muito importante você ter em mente que quando você trabalha com nível de ação, você está falando de coletas de amostra em um grupo homogêneo de exposição, em que você coletou a amostra no exposto de maior risco. Então o nível de ação é para isso. Você pegou o exposto de maior risco, coletou a amostra nele. E se a exposição der abaixo do nível de ação, para esse exposto de maior risco, você tem uma probabilidade acima de 90% de que em um dia típico, e esse 90% vai depender do nível de ação que você está querendo, mas quando eu falo de 50%, é um exposto de maior risco. Nesse caso você tem uma probabilidade acima de 90% que as exposições dos trabalhadores em um dia típico daquele grupo estão abaixo do limite de exposição ocupacional. E aí o que acontece? Se você tem uma exposição acima do nível de ação, mas abaixo do limite de exposição ocupacional, você tem uma região de dúvida, que é o quê? Existe uma probabilidade acima de 10% de que as exposições daqueles trabalhadores que estão nesse grupo em um dia típico estejam acima do limite de exposição ocupacional. E isso é inaceitável. Isso não é tolerável. O que você tem que fazer? Então, aplicar medidas de controle. É por isso que a NR9 fala que quando a exposição estiver acima do nível de ação, você começa a fazer as medidas de controle. Por quê? Gente, isso é coisa que eu gastei tempo para aprender esse treino. Poxa, eu lia, 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 lia. Eu, pessoalmente, fiquei de cego sem saber o que eu estava fazendo durante anos para entender minimamente o que eu estava fazendo. Para ter segurança em tomar uma decisão. Você hoje tem segurança de falar assim Ah, a exposição está abaixo do nível de ação, não preciso fazer nada. Você sabe disso? Se você entender o que é nível de ação, e aí eu quero devolver a pergunta para vocês. Por que tem gente me perguntando se tem que lançar os dados do E-Social somente quando está acima do nível de ação? Eu quero saber o porquê. De onde está vindo essa doideira na cabeça do povo? Aonde que na legislação previdenciária em algum momento fala nível de ação? Aí tem muita gente que vai falar assim Ah, mas aí tem um manual da Previdência Social. O que tem a ver o manual da Previdência Social com legislação? O manual é um documento interno da Previdência. O que está na legislação manual da Previdência é simplesmente um procedimento que as pessoas dentro da Previdência têm que seguir. Agora, quando eu estou falando de documento, laudo, etc., o que importa é o valor que você tem da medição. Se está abaixo, no caso, se for quantitativo, se a exposição está abaixo ou acima do limite, porque laudo não é prevenção. Laudo não é prevenção. Põe isso na sua cabeça. O laudo é o atestado de incompetência ou competência do profissional de higiene ou ocupacional dentro daquela empresa. Você está me entendendo? Então, para que você está falando de nível de ação? O que é risco? Ah, se a exposição está abaixo do nível de ação, quer dizer que o risco é baixo? Não necessariamente. Não necessariamente. Se você não coletou a amostra direito, não quer dizer que aquela exposição, aquele risco é desprezível. é que aquele risco é desprezível. E se você já fez a medição e tem um valor que está abaixo do nível de ação, por que não informá-lo? Qual o problema? Se você não teve a capacidade de, antes, reconhecer um risco no ambiente do trabalho e verificar, através de uma análise preliminar de risco, que aquele risco era desprezível, e você gastou uma medição para isso, parabéns! Você não sabe reconhecer risco. Você só foi lá e deu um tiro no seu pé, mas eu gastei com um monte de medição aqui para testar que eu sou incompetente de reconhecer risco. Porque eu furei uma etapa da higiene ocupacional, que é, primeiro, antes de avaliar o risco, eu reconheço o risco. E reconhecer risco, parte em você analisar o risco preliminarmente e entender se aquele risco é significativo ou não no ambiente de trabalho. se você já identifica em uma análise preliminar de risco, porque aquele risco é desprezível, você não precisa sair e fazer medição. Ah, mas o negócio é quantitativo para o laudo. Então, tá, você faz a medição porque é quantitativo para o laudo. Mas você não mediu para saber se o risco é significativo. Se você acha que você não precisa lançar o dado porque o risco é desprezível, depois que você mediu, sinto muito lhe dizer. Você já poderia ter identificado isso na sua análise preliminar de risco, que o risco era desprezível. Você não precisava ter feito a medição para isso. Então, não cai em contradição. Não cai em contradição. E presta atenção. Você não precisa medir para testar que o risco é desprezível. Na verdade, você tinha que ter feito isso antes, que é reconhecer o risco. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Está meio que abrindo a cabeça para vocês do que eu estou falando aqui? E...